E o futuro é a nova divindade do Smite, já tá todo mundo sabendo, inclusive já tem vídeo dele aqui no canal Mas a Rarez também lançou o God Lineup da Season 10 Que é um vídeo dando spoiler das novas divindades É um spoiler que na verdade são pistas de quais serão as novas divindades E nesse vídeo aqui a gente vai dar uma olhada nessas pistas E eu vou falar pra vocês quais são as novas divindades que vão chegar na Season 10 Então se você gosta do Smite, não esquece de deixar o like nesse vídeo Se inscrever no canal e vambora porque tá bem legal Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius, de hoje eu serei o seu anfitrião E galerinha, todo ano, no começo do ano da temporada A Rarez lança esse vídeo de God Lineup Que nada mais é do que alguns spoilers de novos deuses que vão chegar E através desses vídeos a gente pega essas informações E tenta linkar com alguma divindade que a gente acha que vai chegar Ou que se encaixa melhor ali com essas informações que a Rarez posta E esse daqui é o vídeo, a gente vai assistir o vídeo primeiro E depois eu vou voltar nele parte por parte E eu vou falar pra vocês qual divindade que eu acredito que seja Com base nas informações que a gente já tem, tá? É bem legal, tem várias divindades aqui que vocês já vão acertar de cara Só de assistir o vídeo Vambora, eu não vou ficar enrolando tanto Bora! Olá! Há histórias a serem contadas Histórias do tempo Histórias de temporadas Isso é legal porque eles vão dividir em temporadas Primeiro, o Surtur que a gente já tá sabendo aí Já foi lançado o teaser dele, já tem tudo aí pra gente Menos o kit de habilidade que é quarta-feira que a gente vai ver Quem é? Quem é essa daí? Trazendo nova vida O que nos espera? E aí acaba O teaserzinho Dos deuses Da nova temporada Bora lá então, galerinha Esse primeiro deus aqui é o Surtur A gente já sabe, já foi anunciado Enfim, a gente já tem A cinemática dele O interessante é que nessa quarta-feira a gente vai conhecer o kit de habilidades dele Então a gente vai ter completinho o que é que faz as habilidades A gente vai ter gameplay dele mostrado aí E ele já chega dia 24 pra gente Esse segundo deus aqui, essa segunda divindade Nas chamas o renascimento traz a mudança e ascensão dos monstros Isso daqui é um monstro E por ser um monstro A gente já tem que linkar a um monstro que é muito pedido aqui Que é a mantícora E como a gente pode chegar até a mantícora? Quando mostra, tem um rugido de um leão É esse rugido e a gente tem essa imagem aqui Se a gente fizer algumas pesquisas rápidas A gente consegue encontrar imagens da mantícora E essa silhueta aqui Se assemelha muito àquela silhueta Que chegou naquele topo de montanha Inclusive aqui nessa imagem Ela está representada num topo de montanha Só que ela está com as asas abertas Então a gente pode até se enganar Mas aquela imagem ali tem asas também E ela é um leão, tá? Aqui fala que a mantícora é um ser monstruoso Então lá já é citado que os monstros e tudo mais Com corpo de leão Rosto humanoide, chifres Asas de mocego E cauda de escorpião Se trata de uma criatura com pouca inteligência Mais feroza e poderosa Seu rosto é humanoide Com barba, juba de leão E dentes grandes e afiados Enfim A gente já teve a mantícora no smite Ficou meio que um meme Porque esse personagem nunca chegou a de fato Ser utilizado aí pela galera Tem até alguns vídeos Se você procurar lá atrás Você consegue ver um boneco andando no mapa ali E que no caso seria a mantícora Mas eu acredito que de fato Depois do Sutur A gente tenha a famosa mantícora Finalmente dentro do smite Isso é legal porque a gente vai ter mais monstros dentro do game O que tá faltando bastante Agora, seguindo o trailer A gente tem uma coisa um pouco difícil A luz do sol brilha O horizonte calcinado Nutrindo as terras inférteis Trazendo nova vida E isso daqui pra mim É a parte mais difícil Porque eu não consegui conectar muito bem Porém Se você olhar onde tá aqui minha webcam Vou até tirar pra vocês a minha webcam A gente tem aqui um templo Que parece ser um templo maia Então dá pra gente colocar aqui Como uma personagem maia E aí nós temos condições de linkar a uma deusa Deusa Ixal Do coração da civilização maia De suas origens Surge a deusa Ixal A branca Essa poderosa deusa Da mitologia maia Era a deusa da medicina Do parto Dos trabalhos textos E da lua Na cultura maia Ixal representa A lua Esposa do deus sol Ixman Ixman É a principal deusa maia Em algumas ocasiões Se representava acompanhada De um conselho de sacerdotisas Como protetora das mães E das crianças Ela é muitas vezes Descrita como uma donzela Com um coelho Um símbolo de fertilidade E abundância Em todo o mundo Ela como grande mãe Da civilização maia Congrega os poderes divinos Da vida Da criação E da morte Então essa deusa Seria linkada Aquele teaser ali É o mais difícil Porém por ser uma deusa maia E ser a principal deusa maia Eu acho que Tá bem certo Que vai ser essa personagem aqui Avançando para o trailer Nós temos finalmente O Caronte E as almas que foram perdidas Serão guiadas E encontrarão O que espera A todos nós O que que acontece Isso daqui é um rio E essas almas Estão sendo guiadas Através do rio A única divindade Que a gente tem conhecimento De ser uma divindade Muito famosa E que tem ligação Com Smite já Porque você já tem Hades Você já tem Perséfone Você já tem os Cérberos Inclusive em um dos cards Dos Cérberos Você tem o Caronte É o Caronte O Caronte É o barqueiro de Hades E ele leva as almas Através dos rios Aqui a gente pode pegar Algumas informações Ele é citado Como o barqueiro de Hades Mas não necessariamente Ele é o barqueiro de Hades Tá Ele é o barqueiro Que leva a alma dos mortos Ali Na mitologia grega Caronte É o barqueiro de Hades Que carrega as almas Dos recém-mortos Sobre as águas Do Estígia Queeronte Que dividiam o mundo Dos vivos Do mundo dos mortos É colocada uma moeda Na boca desses mortos E é como pagamento Pro Caronte Levar a alma deles Então é certeza O Caronte Vem pro Smite Nessa temporada E fechando esse teaser Nós temos a deusa Que era pra chegar Na temporada passada Essa deusa aqui Já era pra chegar No fim do ano passado E eles acabaram Adiando ela E o que nos espera Uma celebração Dos nossos feitos Nessa jornada Que compartilhamos Essa deusa aqui É finalmente A esposa do Barão Samed A Mama Brigitte E como a gente pode pegar Essa referência Eu já tava com um spoiler Da temporada passada A Mama Brigitte Já tava muito discutida A gente já sabia Que ia chegar E tudo mais Ela foi adiada Muita gente falou Que ela tinha sido cancelada Não foi cancelada Ela foi apenas adiada E aquela imagem lá Remete basicamente Ao que ela tem Caveira Ela tem um galo Então assim É a Mama Brigitte Inclusive você pode pegar Algumas imagens aqui Onde ela possui Esse galo Aqui ela tem Esse galo na cruz Aqui nessa imagem Ampliada Você pode ver O galinho aqui Do lado dela As cores É a Mama Brigitte Tá tudo certo Vai chegar finalmente A esposa Do Barão Samed E ela vai ser bem legal Galerinha Essa daqui é a line up De gods Que vai chegar Na Season 10 Ainda tem deuses Que não foram confirmados Eu acredito Que não sejam Só essas divindades Deixe aqui nos comentários A sua opinião Quais deuses Você acha que vai chegar Quais deuses Estão nesses teasers Aqui também E lembrando Que a gente se vê Quarta-feira No Pet Note Pra conhecer O kit de habilidade Do Surtura E a gente vai ver A gameplay O kit de habilidade E todas as novidades Que a gente vai ter Nesse primeiro patch Da Season 10 Também Não esquece De deixar o like Nesse vídeo Se inscreve no canal Manda pro seu amigo Pra sua amiga E a gente se vê em breve Um abraço Valeu E fui E aí E aí E aí